Eu não acreditava, gente. A minha mente não concebia, eu não tinha um modelo de casamentos que não existiam traição. Olha como era a minha mente, né? Mas olha só o que eu fiz. Eu comecei a seguir no Instagram casais que eu considerava honestos, incríveis, não sei como se fala. E aí, alguns momentos eu pensava assim, ah, mas ele deve trair ela. Olha a minha mente. Depois eu pensava, dane-se. O que importa é o que eu estou vendo. Eu estou vendo fidelidade, amor, carinho. Talvez lá dentro de casa não interessa. O que interessa é o que eu estou vendo. O que eu quero dizer? Lembra no tornar possível? O tornar possível, gente, é você ir num shopping, se você está buscando prosperidade, é você ir num shopping caríssimo, que tem uma calçadinha de 5 mil reais na vitrine. É você olhar para aquela calçadinha e dizer, caramba, que linda, eu compraria. Porque se você olhar e você dizer, nunca gastaria 5 mil em uma calçadinha, você é muito pobre. Ela não é cara. É você que não tem dinheiro para comprar. É verdade. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu tinha umas coisas que nunca, nem que a vaca tossisse, eu ia comprar aquilo. E agora compra com facilidade. Mas por quê? Porque eu tive que olhar para aquela calçadinha e dizer, linda, eu usaria. Eu escolho não comprar hoje. Mas é isso mesmo que eu quero. Entenderam o que eu quis dizer? E é um exercício. Porque quantas vezes eu passava nesses shoppings, eu olhava aquilo, eu ria. Eu ria, tipo, gente, isso aí custa mil reais, é ridículo. Olha, nem se fosse um... De graça, nem se fosse um... Aqueles negócios com a roupa usada. Brechó. Só que para o universo, eu estou comunicando, pelo amor de Deus, você nunca me dê condições de comprar isso, porque isso é ridículo. É assim que ele está. Olha o que é o nosso sabotador, né? Então o universo nos afasta daquela realidade para lhe proteger. Porque o mecanismo da mente inconsciente é deixar entrar apenas o que ela reconhece como semelhante. Então, toda vez que chega algo novo, ele aciona o alerta para nos proteger. Assim como é o cérebro límbico, o neocórtex, quando chega um cachorro, ele vai te proteger daquilo. É a mesma coisa quando você diz, eu sou rico. Porque ele vai te proteger desse pensamento de riqueza, porque a vida inteira você nunca pensou nisso? Você falou mal disso. Ele não reconhece essa emoção, essas palavras e essas imagens dentro do sistema neural. Então a função dele é repelir. Só deixa passar o que é pobreza, só deixa passar o que é mais escassez. Olha como o cérebro é incrível. E olha onde eu quero chegar. É por isso que é necessário as afirmações sistematicamente durante mais de 20 dias. Você vai convencer o cérebro. Você tem que... Perceberam como é que ele é? Por causa do sistema neocórtex, luta ou fuga. Ele só deixa passar o que é igual. Assim como, quando eu estou na prosperidade, a pobreza não passa. Só passa o que é mais abundância, mais facilidade, mais riqueza. Então, o DNA é influenciado pelo som, pelas frequências das palavras. As nossas palavras têm frequência. E elas vão tomar forma quando são sentidas e são experienciadas. Quando você quer entender algo, você está no consciente. Ah, mas o que eu estou fazendo de errado? Como é que é isso? Por que que isso? A chance que você tem de mudar a tua vida é 5%. Quando você quer entender, quando você está no racional, quando você experiencia, quando passa pela tua experiência, você começa a utilizar energeticamente, vibracionalmente, mais 95% da tua capacidade de mudar a tua vida. significa que tudo tem que passar pela experiência. Se eu falar para vocês o seguinte, gente, é incrível estar com a tua alma gêmea. Não tem que fazer força. O relacionamento flui, não tem força nenhuma. Ele funciona. Quem aqui entende o que eu estou falando? Vou lançar o cumpro do amor, gente. Eu sempre entendi que quando você está vibrando em frequências altas, você não tem que fazer força para o relacionamento dar certo. Ele tem que acontecer sozinho. Você tem que se dedicar, você tem que amar, você tem que fazer a sua parte, mas não tem que fazer força nenhuma. Ele funciona. Quando você está em frequências elevadas, a prosperidade acontece sozinha, sem esforço nenhum. Você não tem que se matar para conseguir um cliente. O cliente bate na tua porta. Pelo amor de Deus, Elaine, eu tenho que fazer uma palestra contigo. É assim.